Mateus capítulo 9 relata cinco milagres, sendo quatro de cura e um de ressurreição. Precisamos entender que os milagres de cura vão além de somente restauração da saúde física. Lembre que na cultura judaica, as doenças eram motivadas por algum pecado. Esse era o pensamento. Assim, quando Cristo oferece cura física, está demonstrando que seu poder alcança o reino espiritual também, não apenas o corpo físico. Há três aspectos interessantes nos milagres relatados no capítulo de hoje. Primeiro, sua universalidade. São curados homens e mulheres, adultos e jovens, gente da alta sociedade e gente simples. Segundo aspecto que chama atenção no capítulo de hoje, das curas, é a sua real necessidade. Todas as pessoas envolvidas são realmente ou estão realmente necessitadas. Os amigos do paralítico tiveram fé em Cristo e por isso levaram um amigo doente. A mulher com hemorragia tocou na roupa de Cristo com muita fé. Jairo fez um pedido carregado de muita fé. Os dois cegos disseram que tinham fé. Tudo isso nos ensina três lições básicas e importantes. A primeira, não importa quem você é, Deus pode curar você. Segunda, se sua necessidade for real, autêntica, entregue-a a Deus e Ele vai agir em sua vida. Número três, você precisa ter fé, pois a fé é como se fosse uma mola propulsora que nos aproxima de Deus e nos faz crer em sua atuação em nosso favor. Acredite nisso. Bênçãos do Pai Celestial no dia de hoje.